Oi galera do portal Arte Blitz, nós somos a companhia de quatro mulheres e a gente queria falar um pouquinho pra vocês sobre o podcast Prato Frio, que tá no Spotify junto com o Seria. Bom, vamos lá pras perguntas. Como surgiu a ideia do Prato Frio? Aliás, expliquem o que é o Prato Frio. Bom, o Prato Frio veio de uma ideia nossa de fazer um podcast contando histórias de vingança. Vingança sempre foi um tema que interessou muito a gente. A gente tinha histórias de amigos, de familiares, a gente via coisas bizarras na internet e a gente falou assim, nossa, tem muita coisa divertida, muita coisa engraçada aqui. Então a gente resolveu apresentar uma ideia de podcast de ficção, como se fossem áudios de WhatsApp, pro Histeria, que é um portal da conspiração de conteúdo produzido só por mulheres e elas gostaram muito, decidiram seguir com a gente e depois o Spotify entrou nessa e a gente virou o primeiro Spotify Originals. no Brasil. Segunda pergunta. Em que ou em quem vocês se inspiraram pra escrever as histórias? Bom, como a Lida falou, a gente se inscreveu... a gente se inspirou em muitas histórias da internet, histórias pessoais nossas, histórias que a gente conhecia de amigos, que a gente sabia que a gente tinha lido antes ou histórias que tinham impressionado a gente muito no jornal, nas notícias. A gente procurou em bastante blogs, assim, a gente colocava vingança, pior vingança e a gente também uniu histórias de muitas amigas ou conhecidos nossos e a gente acabava pegando as histórias, embaralhando elas e criando as histórias do podcast. Pra quem já ouviu, né, e sabe muito bem, a gente tem vários perfis. A gente faz sotaques, faz muitas coisas. Então, às vezes, vinha de um sotaque uma história de uma vingança. Às vezes, a vingança depois ganhava um sotaque. Então, a dinâmica foi diferente pra cada história. Como tem sido a resposta do público? Conta pra gente, Lorena. Cara, eu acho que a resposta do público tem sido muito positiva, né? É óbvio que a gente tem uma resposta muito direta dos nossos amigos pessoais, assim, nossos amigos estão mais próximos e todo mundo gosta muito, fala que tá ouvindo. Aquela sua amiga que escuta sempre. É. O podcast parou a gente numa festa pra falar, eu amei, muito obrigada. E tem uma galera no Instagram também, mandando muita mensagem. Beijo, Ana. Tem uma galera no Instagram, mandando muita mensagem sempre, dizendo que tá escutando e às vezes divulga. É muito bom quando a galera divulga. É, a galera coloca nos stories, marcando o episódio, marcando a gente. É muito legal a gente estar recebendo vários directs, né? E tem gente até, assim, a gente recebeu directs de pessoas ouvindo lá na Alemanha, o maior barato. A gente ficou muito feliz. Valeu, galera da Alemanha. Então, positiva. Podcast é uma nova mídia. Podcast é uma nova mídia ainda pouco conhecida no Brasil. Por que optaram por ela? Por quê? 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 Por que será, gente, Andressa? Bom, a gente já escutava alguns podcasts, principalmente podcasts de estrangeiros. E a gente reparou que a maioria, na verdade, principalmente aqui no Brasil também, os podcasts que são feitos, eles são informativos, são uma conversa informal. E a gente, né? Como atrizes, a gente queria inovar, então, de pessoa. O que a gente pode fazer diferente? E a gente resolveu fazer um podcast de ficção e de comédia. Um humor bem ácido, que é o que a gente gosta. É, e como atrizes, a gente também percebeu que o podcast podia levar a gente pra lugares diferentes. A gente fica, às vezes, um pouco fechada nos mesmos perfis. E o podcast a gente fez, tipo, mulheres mais velhas, a gente fez idosas, a gente fez crianças. A gente podia variar muito dentro disso e se desafiar. Criar, escrever, produzir, atuar num projeto. Como foi poder ter total controle do produto? Então, foi muito legal porque a gente pôde criar bastante, sem limites. A gente ia lapidando as ideias, a gente estava bem aberta, assim, a qualquer assunto. Isso foi muito legal, a gente ter autonomia sobre tudo que a gente queria falar. É muito prazeroso. Acho que a gente teve parceiros muito legais, assim, durante esse processo todo, sabe? O pessoal do Histeria, sempre presente com a gente pra falar sobre a qualidade do produto, a qualidade das histórias e tal. A gente tem uma equipe gigante atrás da companhia, não somos só nós quatro. E a gente tem muito a agradecer a eles. Então, né, o João Nietzsche... Gigante de força, porque são só três pessoas. Mas é o João Nietzsche, que é o nosso produtor musical incrível. Ele que cria todas as vinhentas divertidas do Prato Frio, que faz todos os efeitos de áudio que a gente tem, porque a gente tem bastante efeitos de áudio. Leila Mendes, que é a nossa fonodióloga, que ela ajudou a gente na construção desses personagens. Amamos, Leila. E nos sotaques. E a nossa maravilhosa produtora maior, que é a Luciana Duque, que tem a 2D Produções, que é a produtora da companhia. A melhor produtora do universo. A gente é muito, muito, muito feliz com a nossa equipe incrível. E é isso. Quatro mulheres juntas, mas com carreiras solos paralelas. Como administram as agendas, as ideias? As agendas é fácil, as ideias é meio de Vitor. É, acho que, pô, a gente tenta conciliar tudo, né? E acho que a nossa companhia começou em 2011. Então, são muitos anos a gente tentando entender como é que a dinâmica da companhia acontece. Isso é muito legal. A gente entendeu cada vez mais que nós termos umas forças, forças como pessoas próprias, sozinhas, fortalecem cada vez mais a companhia. Então, a gente tenta respeitar muito a agenda uma da outra. A gente é feito um mega-zorde, entendeu? Cada uma é forte, separada, mas quando junta... E cada uma tem a sua cor. Então, a gente, na hora de morfar, a gente morfa todo mundo diferente. E se monta uma coisa poderosíssima. Mas é isso. A gente tem um grupo de WhatsApp. Há anos a gente bate agenda, a gente fica batendo cabeça. E assim, gente, é muito... É trabalho árduo mesmo. E a gente se equilibra. Quando uma está muito pegada em algum outro trabalho, a gente se equilibra na companhia para fazer dar certo. Mas assim, tem dado certo até hoje. Graças a Deus. Já fazem bastante anos. E muitos anos mais. E a última pergunta. E próximos projetos da companhia de quatro? Muitos, se Deus quiser, amém. Então, a gente está começando já já um processo para montar uma peça. Com... Pode falar a direção? Acho que não. Em breve eu tenho notícias. Mas é uma remontagem de um clássico. E que tem tudo a ver com o atual momento do nosso país. E que é uma história que tem que ser revivida e recontada. E a gente espera distribuir muito. A segunda temporada também, né? Do Prato Frio. É, e ainda tem uma coisa importante. Que assim, toda segunda-feira sai um episódio novo do podcast. Mas depois todos eles vão estar disponíveis full time para você escutar a hora que você quiser. Então você pode escutar todos agora, escutar todos depois. Você pode escutar na academia, correndo na esteira. Você pode escutar preso no trânsito dentro do carro, no busão lotado. E assim, poxa, escuta e libera aquele nó na garganta que está entalado. Com aquela bela risada, numa gargalhada. E vive essas vinganças com a gente. É, escuta em Prato Frio. Só no Spotify. Valeu galera, obrigada. Beijo. Beijo. Beijo.